Olá pessoal, nós vamos decorar esse isopor, pode ser um arranjinho de flores do vaso, pode ser um arranjinho para a mesa, tá? Então, pode ser uma bola de isopor, eu cortei ali em cima, fez ela meio achatada. E flores, gente, ó, flores, tá certo? Então, você vai precisar do vasinho ou somente no... Somente você pode fazer também um vasinho para botar na mesa, ok? Então, vamos lá. Eu já soltei alguns, ó, você pode usar as flores aqui. Eu já tirei, já tirei as florzinhas todas aqui, então nós vamos lá, vamos trabalhar o isopor, tá? Com as florzinhas, ó. Vou mostrar para vocês. Essa florzinha que eu vou usar, tá? Essa também, ó, tá? Então, isso aqui que nós vamos usar. Para que solte. No final, você vai ver que coisa mais linda. Não é muito branco do lado do outro, não, né? Vamos botar separado. O dia 157, ó, o dia 159, ó, o dia 159, ó, o dia 159, ó, o dia 159. Tá ficando lindo, né? Opa! Tá ficando lindo, né? Olha, você pode colocar a flor grande também. Pode fazer com essas, ó. Ó. É só você... Tá ficando lindo, né? Tá ficando lindo, né? Tá ficando lindo, né? Tá ficando lindo. Tá ficando lindo, né? Tá ficando lindo, né? Tá ficando lindo. Tá ficando lindo. Aqui, ó, na mesa. Você pode usar assim na mesa. Sem o vaso. Tá? Pode ser um arranjinho de mesa. Só pra legal o ambiente. Gostou? Olha, se você gostou, deixa o seu gostei. E deixa as suas dúvidas. Se inscreva e obrigada.